É tão difícil, senhor Você precisa decidir Quando chega o momento da decisão, senhor Como escolher Quando ouvi o filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouvi o pai lhe responder Deus irá viver Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois choraram Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão Um filho entregar Sem Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu O filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Seu coração sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois choraram Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé É preciso ter fé pra citar É preciso ter força E dizer sim E deitar-se E deitar-se Sobre as pedras E deitar-se Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Ser Isaac Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras E deitar-se E deitar-se Sobre as pedras Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac E deitar-se E deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra citar É preciso ter força E dizer sim E deitar-se Sobre as pedras Talvez No altar